O Solar Baeta Neves, situado ali na Praça da Estação, foi uma edificação muito importante na paisagem urbana daquela área que no começo do século, finalzinho do século XIX, início do século XX, teve a sua urbanização bastante acelerada com a criação naquele espaço da estação ferroviária e incorporou a ela as características da arquitetura de ouro preto desde o período colonial. E a casa, a edificação, em meados de janeiro, me parece que 13 de janeiro, com um volume muito grande de água e já um acúmulo, uma absorção muito grande de águas pluviais desde dezembro, ele caiu de uma forma que um piso acomodou em cima do outro. Então, o que nós vemos hoje é que as tábuas estão emparelhadas, aí você observa, e a gente acredita que todos esses elementos importantes da arquitetura neocolonial possam ser recuperadas através de um trabalho delicado. E agora a gente já vai incluir os serviços de arqueologia também, por enquanto a gente está recolhendo arquivos que já se encontravam na casa, pastas, caixas de arquivos inservíveis. Essas caixas, inclusive, nós acreditamos que tenham ajudado a salvar esses elementos, porque pensamos que houve, criou-se um vácuo. E esse vácuo, ele protegeu o forro, protegeu os ladrilhos hidráulicos do século XIX e outros elementos com os quais queremos fazer uma bela exposição memorial dos fragmentos, os fragmentos da cidade e, quem sabe, futuramente, incorporar esses elementos a uma outra edificação.